Cantava em um teatro, uma das melhores cantoras Ganhava um cachê pequeno, ainda era amadora Oferecia pra telhas mais lindas, me rei no guia Usando sua garganta, ganhava o pão de cada dia Mas quando não se espera, vem a surpresa da vida A morte veio buscar, a sua mamãe querida E a cantora chorando, foi ao teatro feliz Você o cachê adiantado, e pro seu show transferir Pra ser recultar sua mãe, foi que pediu o dinheiro Mas o seu patrão falou, precisa cantar primeiro E a pobre moça entrando, para cumprir seu dever Apresentou o seu show, para depois receber Passaram cem muitos anos, Deus que é bom ajudou A cantora fez sucesso, sua carreira brilhou E hoje lá no infinito, sua mãe do coração Apenso a cantora, e ouve a sua canção Apenso a cantora, e ouve a sua canção Apenso a cantora, e ouve a sua canção Que há e suaetricidade E esse outro?